E fala aí pessoal, que ela trazendo um vídeo e bem trazendo pra vocês Jujutsu Infinity Bang Esse aqui é o segundo episódio da nossa série Noob ao Pro né, ou Noob ao Special Grade né Bem no último episódio a gente fez aí algum progresso, a gente pegou o level 38, então com quase 7.500 Que se eu não me engano é o que a gente precisa pra pegar finalmente aí a Grade 4 E bem, eu fiz uma postagem na boa comunidade um tempo depois que o vídeo foi lançado Se eu tentar, obviamente pegar uma outra Special Grade Eu não ia girar mais por causa que eu ia gastar Spins, mas é aquilo cara, ou junta Spins de novo Se eu conseguir pegar uma técnica Special Grade aí, por exemplo Limitless Que vai agilizar muito o nosso processo de farm Com isso eu vou conseguindo adquirir mais Spins cara, então vamos lá né E agora vamos aqui na velocidade já girar né Eu deixei a Rica e o Idol Transfiguration aqui nos dois primeiros lotes Porque se vier uma Special Grade vai vir uma nova garantida né Temos aqui 3.000 Snate Spins e se eu gastar isso, beleza né Se eu pelo menos pegar a Limitless tá legal né Então vamos lá né Let's go, pegamos Limitless e nem gastamos tanto Perfeito, também teve gente que comentou cara, pra mim talvez tentar pegar a Sukuna Vessel Comenta aí pessoal se eu tento pegar a Sukuna Vessel Pra já ter todos os Special Grade também, porque dane-se né Talvez eu possa tentar pegar a Sukuna Vessel depois Eu só não vou pegar nesse vídeo também Por causa que Spin fica demorando muito cara Então a gente fica girando, girando, girando Acaba pegando aí nada e o vídeo acaba ficando muito longo sem conteúdo né Mas comenta aí se eu tento pegar a Sukuna Vessel Que qualquer coisa no próximo episódio eu tento pegar, beleza Vamos aqui em Skill Shop, Innate Technic e vamos aqui Limitless Labs Blow Mas continuando o que eu tava falando ali Eu posso tentar pegar a Sukuna Vessel Porque muita gente falou pra gente misturar o Limitless com o Sukuna Vessel Pra parecer como se o Sukuna estivesse aí com o corpo do Gojo Eu acho que fica aí legal cara, dá pra fazer isso Então eu vou tentar pegar talvez no próximo episódio, beleza Não gastamos muito Spin cara, olha que legal cara, demos sorte Tem aqui o Disaster Frame que ele é muito bom também Esse tapão aqui explosivo, acho que eu vou comprá-lo Já que ele é grátis mesmo E eu vou equipar aqui ó Ok, vou deixar esse Moveset aqui Beleza, deixa eu só conferir aqui realmente Quanto que é o requisito pra gente poder subir aqui de Grade É 7.500 mesmo Vamos aqui pegar uma missãozinha bem legal cara Vamos pegar essa aqui do Capitura Deponte Só pra gente pegar ali o Chess padrão A gente já tá legal cara Vamos aqui testar que se eu não me engano foi bofado o Limitless Lapse Blow né Eu não consegui ver todo o dano dele aqui Mas dá pra gente ver pelo menos um pouquinho do dano Porque ele já tinha tomado um buffzinho né Porque ele tava lançando mais rápido Mas agora... Nossa ele dá bastante dano cara, agora Olha isso, amanhã Cara o que eu posso fazer cara Eu posso usar a Rika e já usar o Azul rapidinho em seguida velho Que aí o Azul vai puxar eles Nossa GG Olha o cooldown do Azul pra vocês verem a diferença Olha só... Olha... Ai que aqui eu não tinha energia Eu puxava com o Azul Depois eu usava o Disaster Flames ali O Molten Palm cara É GG Olha aqui esse Molten Palm né É bom pra caramba também cara Uma dica aí pra quem tá começando o jogo hein Você começou tá com pouco spin O que você faz? Se você pegar Disaster Flames Deixa ele sempre no slot cara Não tem como Porque Disaster Flames é uma das melhores técnicas de farm cara Superando as Special Grades até em algumas cara Complicado que eu vou ter que aumentar um pouquinho minha energia né Porque tem isso, Limitres gasta bastante energia Ó Olha esse combo Como o cara é doido Aí ó Ligeiro Ó um Curse Flash Esse aqui é a Capture Interpoint no Phasma Guardians É bem legal hein Já que eu tô curtindo essa ideia dos slots cara Que eu vou poder upar as contas e ter muito item cara Então isso aí vai ser bem legal cara Quando liberar Trade vai ser incrível velho Imagina quando esse jogo lançar público velho Tanto de item que vai ter pra trocar cara Porque a galera não vai ter esses itens limitados aí da Era Rayana Pô vai ser incrível demais velho Supondo que por exemplo eu não tivesse Game Pass né Que eu poderia trocar por Game Pass tá Então seria bem vantajoso cara Limitres gasta bastante energia Mas pelo menos os ataques Olha a velocidade que volta o Lapse Blue cara É 8 segundos de cooldown cara Cara dá pra mim usar tipo uns 3 Lapse Blue E ainda não deu o tempo da Rica velho Olha isso Aí pegamos ali o Black Flash cara O Black Flash ele é interessante Ele é mais que o que a gente pode usar Porque ele também aumenta dano com... Ó ganhamos um Metronaut Porque ele também aumenta dano com técnica né Temos aqui 13 Stats Points né Vamos colocar 5 aqui ó Ficou 100 de técnica Vou pegar 5 aqui ó Acho que colocar em energia seria aí interessante É isso qualquer coisa dá pra gente resultar status depois ali com Doriaki Tamo de boa né Esses 3 aqui eu vou deixar até completar ali um valor interessante Beleza bora aqui virar um Feiticeiro Jujutsu A gente vai ganhar as roupas de Feiticeiro que vai nos dar uns Buffs bem legais né Promote Grade Let's go Ganhamos aqui as roupas né Ficamos no estilo hein Mas eu ainda vou manter a minha roupinha aqui Porque ela já tem um estilo único né Vamos ver pra próximo Grade o que a gente vai precisar Uma Reion Relic Ó mudou mesmo cara Não é mais dedo do suco né Vamos ver como é que a gente cara Fica uma Reion Relic ali A gente vai precisar de mais uma Cursed Flash Vamos precisar de um If Nail E mais um Cursed Log Ah não é tão difícil Mas acho que depois vai precisar de mais Pras outras versões né Beleza agora a gente não pode fazer missão de Grade 4 cara Por mais que obviamente O level dela é bem maior que o nosso cara Mas eu acho que talvez eu consiga cara Vamos tentar Vai ser uma missão dificinha Mas eu acho que dá pra tentar Se eu for um pouquinho ligeiro Conseguir tipo ficar num lugar mais alto que eles Tipo eu tipo subir ali Nossa eu tipo ficar aqui ó Ele vai tentar dar um rush pra cá E vai ficar aí embaixo Neles vamos ver se eu tacar o azul ali ó Ah consigo ó Muito bom Será que eu consigo arremessar a Rick ali também? Consiga Aí ó Vamos dizer ser frente Eu vou ficar devendo o Molten Palme Cara mas olha a velocidade que já voltou o azul cara Eu preciso pegar logo o Master 50 cara Com Limitos Vai ser o meu foco velho Tá ele tá parado Molten Palme cara Molten Palme dá bastante dano velho Ih toma Aí ó Aí ó O jogo disse que não é pro nosso nível A gente faz ser do nosso nível né É só obviamente A gente ter aí dedicação Ui Boa aí o cara Complicou Perfect Block Não é isso que eu falo Só você ter aqui A habilidade gamer cara Aprendi isso aqui muito com o mago né Já chamou a atenção dele Vamos tentar ficar aqui ó Pra ele já ficar perdido Ficou perdido? Ficou É nóis ó Aí ó Cursor de Logo Já pegou logo 3 Pra não ficar na Na falta Ó Cursor Flash também Outra Black Aca Queria uma Hakama Rara né É mesmo né A gente pode derrotar o Rain Guardian né Ele vai dobrar Dois baús pra gente E o Super Master Bust Tá Esse boss aqui é um pouquinho complicado Os ataques dele são bem chatinhos Mas vamos lá A gente tem 30 e poucos pontos Cara Eu vou colocar aqui ó 25 Em Energy Tá aí ó Agora a gente já tem Bastante energia Mas De desencargo Eu vou colocar mais 5 Aqui ó Não ficou 300 Vai ficar 40 Não deu Queria ficar com 300 Energia mas Ok Não rolou Super Master Bust Vai ser o esquema agora Eu Bebo a poçãozinha de XP né Que eu devo ter aqui Aqui ó Eu tenho É o Doriaki E também o Takoyaki Eu tomo esses dois Nossa Saudadeira Ele já é mais complicado O cara já veio direto Já na loucura É Eu faleci Tinha que conseguir ficar De um jeito Na parede Que ele não conseguiria Teleportar em mim Pra cada skill dele Maldito Que ele tem basicamente Um limitless dele Tá defendendo aqui Consegui deixar ele preso Perfeito Deu certo ali Nossa tática Tá com azul Bem pessoal Ele já tá pra morrer Cara Realmente Cara Eu só conseguiria Tá fazendo isso Se eu tivesse limitless Cara Por causa que o azul É muito bom Vamos aqui utilizar Os nossos itens de XP A gente tem que derrotar ele Em 3 minutos Mas vai ser mais Do que necessário Já que o azul Volta bem rápido E é isso Vamos aqui Finalizar Rain Guardian Você é um boss Que não me deu muito trabalho Na verdade Homem azul Na boca E aqui Vamos aqui Colocar em limitless Ele já foi pro 50 Se pá Vamos Pegamos vermelho Nossa Quanto XP Pumbu level 90 Velho Olha só Todas as skills Já foi pra 45 A rica E o outro Pegamos Simple domain Nossa Muito drop Ó Pegamos mais Doriaki Tudo que a gente gastou Agora É isso Só veio o drop Ruim Caramba A gente pegou o XP Que era o importante Na meta Engote Não era o que eu precisava E vamos agora Aqui O que eu mais queria Vermelho Comprado Vamos ver aqui Uma coisa Só aqui no Blacksmith Ok A gente só precisa Do Efigineio Eu tenho que ver No que que drop Esse Efigineio Eu vi aqui O Efigineio Ele é um drop Raro só De baús mesmo Então É relativamente comum Da gente pegar Então A gente vai ter que ir Atrás disso O vermelho O vermelho Resolve qualquer coisa Resolve qualquer coisa Não fiz o combo Direito Vai Não foi Não foi nem necessário Não veio raro Vé Pois Me dá Um Efigineio Lendário 5 Spins Mas é isso Pessoal Vou encerrando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido A gente pegou aqui Grade 4 Pegamos limites E já upamos bastante No próximo episódio A gente vai provavelmente Subir de grade De novo Se der Eu subo Duas grades Mas se fazer Essas Reion Relics Aqui tá complicado Porque esse Efigineio Não vem pra gente Eu tentei até Pra upar nesse vídeo Mais um rank Mas não deu Vamos aqui Colocar nossos últimos status Aqui Colocar esse 10 Aqui em técnica Mas é isso A gente continua No próximo episódio Eu espero vocês Então é isso Muito obrigado por assistir É nóis Tamo junto Tudo que passa